Olá, YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou o Hyper e hoje se dizia mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo, pessoal, o Pokémon HeartGold e, se eu não me engano, episódio 14, né? Já estamos no episódio 14. Nossa, essa série tá muito, muito grande. E nesse episódio, pessoal, vamos tentar reivindicar a nossa querida e amada última insígnia para irmos para a Liga Pokémon, mas provavelmente a gente não vai para a Liga Pokémon Então, depois de pegar a insígnia, né? Que a Claire ficou devendo essa insígnia depois que a gente derrotou ela, né? E ela falou pra gente ir na caverna lá, conversar com carinha, ver se a gente é digno ou não. E depois que a gente consegue as 8 insígnias, a gente pode ir direto para a Liga Pokémon. Mas aqui no Pokémon HeartGold não é bem assim. A gente tem que ir atrás do Ho-Oh antes disso, né? Mas, depois a gente fala sobre essa história do Ho-Oh. Vamos aqui pegar a nossa última insígnia, né? Eu já vim aqui e já batalhei com um monte de gente para tentar upar os meus Pokémons que estão relativamente bem fraquitos, tá? Estão muito fracos. Mas fazer o quê, né? Vou usar um Repel aqui. Depois eu vou dar uma treinada bem boa. Isso vai demorar pra caramba. Mas fazer o quê? Senão eu não vou conseguir passar em nada, né? Mas o jogo ainda vai demorar pra caramba pra ser concluído. Então, vamos lá. É nessa casinha aqui que a gente tem que conversar com o Malandrioska aí. Esse Malandrioska aí. Hum, encantado de te ver. Não precisa explicar-me por que tem vindo. Ahn... Claire te envia, verdade? Essa garota sempre dando os problemas. Sim, ela é muito problemática. Perdão pelos problemas. Mas devo testar você. Quem é esse cara aí? Será que ele é o mestre dela? O que será, pessoal? Comenta aí. Não se preocupe. Só deverá responder umas poucas perguntas. Ok, tiozão. Ok. Mas nós vamos sim. Vamos começar. Vamos lá, manda bala. O que são os Pokémons para você? Pô, os Pokémons são... Aliado, subordinado, amigo, né? São amigos. Oh, já entendi. O que te ajuda a vencer os combates? Treinamento, com certeza, obviamente. Oh, já entendo. Sim, você entende o quê, velhote? Contra qual tipo de treinador prefere lutar? Eu prefiro lutar contra os fortes. Ter uma competitividade é muito importante. O que é mais importante para melhorar um Pokémon? Sabedoria. É amor, né? É amor que eles querem que eu fale. É amor, mas eu ia dizer treinamento, né? Mas ok, amor. Ok, já entendo. Pokémons fortes e Pokémons fracos. Quais são os mais importantes? Ambos são importantes. Porque não existe Pokémon fraco, rapaziada. Se você conhece aí o canal, já zerei... Zerei Pokémon Farage com os Caterpie e o Widow. Então não existe Pokémon fraco, velho. Cuidas muito dos Pokémons. É algo memorável. É... A convicção é a mais importante, Mary. Não perca a confiança. É necess... E a necessitará na liga Pokémon. Ok, tiozão. Aí chega a Clare aí toda pamposa. Como foi? Acho que não faz falta perguntar. É certo que você falhou, não é mesmo? Caraca, toda desacreditada de nós, rapaziada. Que? Você conseguiu? Conseguimos. Não é possível. Olha só, mano. Ela desacreditou. Legal de nós, né? Está mentindo. Não... Sequer eu consegui. Sua aprovação? Nossa, então esse cara deve ser muito bolado. Quem é esse cara, pessoal? Agora eu fiquei curioso. Comenta aí se você sabe. Quem é esse maluco aí? Clare. Deve ser o treinador dela. Alguma coisa assim, né? Essa pessoa é admirável em todos os sentidos. Ó. Pipe. Admite a derrota e dê a insígnia do dragão. Eu devo informar a Lance disso? Ó. Eita. De... De acordo, de acordo. Nossa. Ficou peido na farofa, hein? Acho que ele é o mestre do lance dela, né? Toma. Essa é a insígnia do dragão. Vamos. Pegue. Mary Hasbell. Aí sim, rapaziada. Completamos as oito insígnias. Finalmente, cara. A insígnia do dragão permite que os teus pokémons possam usar o movimento para subir as cachoeiras. O waterfall, né? E tem mais que todos os pokémons te reconhecem e obedecem em qualquer ordem, sem hesitar. Então, qualquer pokémon, em qualquer nível, vai nos obedecer. Agora somos os picas dos picas. Medite sobre o do que esta pessoa tem a ver em você te falta. O quê? Isso ficou meio confuso. Mas ok, né? Conseguimos aí a nossa última insígnia. Por certo, você viu alguma vez falar de Lugia? Sim, sim. Contam que um pokémon que habitava os arredores das ilhas pokémons. Mas tudo bem. Não me faça muito acaso. São histórias de velhos. São histórias de velhos. É... Ok, né? Lugia é um pokémon que todo mundo conhece, né? História de velho não, filho. E... Provavelmente não dá pra pegar ele aqui no HeartGold, né? Só o Ruo. Não sei se dá pra pegar o Lugia aqui nesse jogo, rapaziada. Comenta aí. Aí, ó. As oito insígnias. Eita lá, rapaziada. Isso é louco. Que lindiza. Finalmente conseguimos aqui insígnias. E agora a gente tá liberado pra ir para a Liga Pokémon, né? Certamente que sim. Mas provavelmente não, rapaziada. Se eu me lembro da última vez que eu joguei Pokémon HeartGold ou SoulSilver. Agora vem os trâmites. As quests dos lendários, né? No Pokémon SoulSilver é do Dulug. E aqui é do Ho-Oh. Desculpe por tudo isso. Toma. Um presente em sinal de desculpas. Ela me dá o TM59, né? O pulso do dragão. Que eu não vou usar, mano. Não tem pokémon que vá usar este ataque. E tipo... É um ataque dragão. E ataque dragão é interessante contra pokémon dragão. Então eu prefiro usar ataque de gelo contra dragão, né? Então não é tão assim. Ela tá falando uma coisa aí. Perdido contra você. Ela tá chorando aí porque... Levou um pau. Levou uma surra. Ele ficou de mimimi. Mas ok, né? Tem alguém me ligando. É o Professor Elm. Olá, Mary. Como vai? Eu consegui algo estupendo. Hum... O que será? Passe pelo meu laboratório se quiser. Ok. Até logo. Clique. Aí, pessoal. Como eu falei, quando a gente consegue as oitensígnias, vem as trâmites dos lendários. E aqui... E sempre é assim, né? A gente consegue as oitensígnias e o Professor liga pra gente. Pra gente ir lá ver os trâmites novos que ele descobriu. Oitatotal, oitatotal, e blá 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 blá. Mas enfim, né? Agora, eu acho que o foco, rapaziada, é treinar nossos pokémons. Porque nossos pokémons estão bem fraquitos. Mas vamos aqui, né? Para nossa primeira cidade, né? Cidade Primavera. E falar com o professor. Porque a gente tem que ver o que aconteceu. O que ele tem a nos dizer. Ok? Vamos lá. Vamos falar com ele. Olha aí, ó. Quem é esse maluco mesmo? É o Wetham. Mary, você já conseguiu oito insígnias. Impressionante. Bom, venha que o professor está te esperando. Ok. Ah, Mary. Não deixa de surpreender-me, não é? Minha investigação está avançando graças à tua ajuda. Toma isso com mostra da minha gratidão. Nossa, ele que dá Master Bola. Não lembrava disso, rapaziada. Isso é louco. A Master Bola. Aí, provavelmente, a gente vai pegar o Ho-Oh com essa Master Bola. Porque eu não vou ficar me matando, não, mano. Por certo. Há um pouco vieram laboratório algumas garotas de kimono muito elegantes. Ah, agora vai ser aquela parte das garotas de kimono, rapaziada. Sim. Mary, eu ouvi os rumores. Foi você quem ajudou as garotas de kimono. Que forte. Todo mundo está falando disso. Estou tão contente do que sejamos amigos. Caraca, não sou fã, rapaziada. Não sou fã esse maluco aí. As garotas de kimono disseram que te espera lá no teatro da dança. Ok, né? Agora a gente tem que ir lá e tentar enfrentar as garotas de kimono. Que tem as Evolutions, né? Se eu não me engano. É isso mesmo. Para que querem ver as garotas de kimono? Querem te ver, né? Ok, vamos lá. Vamos lá. Omega Roda Fly. E vamos para aqui. Se eu não me engano é aqui, né? Cidade Iris. É exatamente aí. Lá da Quarta Insígnia, né? Ok. Chegamos aqui na Cidade Iris. E aqui está o lugar das garotas de kimono. Será que a gente vai conseguir derrotar elas, mano? Porque elas são brabas, né? Bum! Por quê? Por quê? Por que nunca consigo ganhar? Olha o pato aí. Não se trata das garotas. Você tem visto, Mary? Eu pensava que seria fácil derrotar cinco garotas de kimono e me feito passar dificuldades. Você também tem vindo para enfrentá-las? Como você resolveu com o T-Rocket, pensará que essas garotas de kimono não tem nada que fazer contra você. Mas a verdade é que são muito fortes. Em frente, tente. Eu já vou porque eu penso ficar para ver você ganhar. Caraca, o maluco está na depressão total, rapaziada. Perdeu para elas. Nossa, elas devem estar muito boladas, hein? E elas são muito boladas, né? São... Mano, são cinco evolutions e super poderosas, velho. Os dou as boas-vindas. Souzuki, já me conhece, pois encontramos em Cidade Violeta. E blá, 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 blá. Nome cujo do coração e tal, blá, blá, blá. Ah, eu falo aí do... Do Ho-Oh e tal. Que ela é forte. A gente tem que provar que ela é forte para a gente ir atrás do Ho-Oh e blá, blá, blá. Essas histórias, entendeu? E a gente tem que provar a nossa valia. Que ela acredita em nós e o Professor Helmy. E, mano, é isso. A pureza do nosso coração e essas blá, blá, blás, blá, blá, se torceiras. De todos os jogos de Pokémon, né? Sempre tem isso. E vamos lá, né? Vamos começar a prova. Vamos começar essa prova. E primeiro, eu não me lembro qual que vai ser o primeiro Illusion que a gente vai enfrentar Mas vai ser bem forte, né? Deixa eu ver, dependendo do nível Tá aí, o level 38 Level 38 é perigoso, né? Vamos ver aqui O Umbro tem fraqueza contra o nosso querido Red Games Vamos lá, Red, vamos dar um pau, né? Usou um Dark Pulse, ok? Brick Brick na fuça Vamos lá, vamos ver quanto que vai tirar Ah, é, até que foi legal, né? Confuso Ray Confuso Ray é interessante pra ela, né? Mas, vamos lá, o Red é bravo Vamos, Red, isso, garoto Yes, nossa Se ele desse um crítico, ia levar de boa Acho que aqui é GG, rapaziada, aqui é GG Só mais um Brick Brick, se você acertar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus do céu Não, não, não Acerto, yes, take down Ok O primeiro já foi, o Red Games fez o trabalho dele Que era derrotar o Umbro, né? Ele tem vantagem Pegou o level 32 ainda Chuchu, beleza Beleza, conseguimos Agora a segunda vai ser o Ispion, né? Provavelmente vai ser o Ispion Certamente que sim Depois vai vir as três originais de canto, né? Ispion, level 38 E contra o Ispion, rapaziada A gente pode usar o Omega Rodan É, a gente pode usar o Omega Rodan Ele vai levar um Psico aí Eita, mexiga Eita, doido, doido Confuso Ray Hum, não vai aguentar, né? Nossa, aumentou ainda Ok Confuso Ray Legal A gente tem que torcer pra ela errar, né? Vamos dar um Wish Erra, erra, erra Yes Vamos lá, Omega Rodan Wish Vamos recuperar Ah, medo só no segundo turno Que bosta Erra, erra, erra Ah Tá bom, Omega Rodan Tá bom, velho Tá bom, vai O que a gente pode fazer? Ah Yuki, não Ah, o Zyron, né, mano? Meteu o Zyron Que é porrada contra porrada Que ninguém tem vontade contra ninguém Lava Plume Deixar ele burn, por favor Lava Plume Ok Deu um belo dano Mas um Lava Plume Ela já era E ainda tá no confusão Deu um Psyche brutal Nossa, que Psyche venenoso Mas ok A gente conseguiu derrotar Num Lava Plume Mas ela deixou o Zyron Bem, bem fracote, mano Ok Essa daí já vai ter uma Evolution de Canto, né? As originais Entre aspas E aí começou com Flareon Flareon Vixe, o Flareon Vai dar nem puxeiro Pro nosso querido Game Master louco Deu um Willow Wisp Miseradozão Caraca E tomou um Surf Crítico Chupa Deu nem puxeiro É, não tem como, né? O Game Master é brabo Tem duas vezes a vantagem contra ela Ok O penúltimo, né? Vai ser Acho que O Vaporum Vai ser o Vaporum? Ah não É o Jotun O Jotun também não tem muita vantagem Contra o Game Master Eu vou continuar Eu vou continuar contra ele Deu dando o oitinho aí Que se ataque mísera Nossa Só deu um Game Master Ele só deu um Aí, ó Segundo agora Vamos lá Acerta que é GG Ok Já era, né? Já era? Já era? Ainda não, né? Mais um Mais um Por favor Por favor Não erra, né? Ele não se tornou Intendível ainda Ok E conseguimos Jotun já era também E agora Level 40 Com o Game Master Lucas Nossa Tá muito brutal, mano O Paxile É muito forte E agora Só falta ela A Vaporum A última É... Das Kimono Girls Ih, mano Até que até agora Não dá tanto difícil não, mano É que a minha equipe Tá muito bolada Tá no nível fraco Mas tá bolada Ok Usou o Surf Recuperando a nossa vida Porque a gente tem o Water Absorve A gente diminuiu a velocidade Desse Vaporum aí Ok Diminuiu mais um pouquinho Essa velocidade Porque eu sei que o Multishot Vai fazer absolutamente nada Contra a Vaporum Porque ela tem vantagem Contra o ataque de Ground, né? Mas Esse ataque diminui A velocidade Então Isso vai ser bem interessante O Game Master já fez A parte dele contra O Flarell E contra o Jotun Então Vamos aqui Diminuindo a velocidade Desse Vaporum Para os outros pokémons Quando entrarem Entrarem já absurdos Vamos lá Yuki Yuki Aqui é você Ah não Não era para usar O Absorve O Absorve é horrível Tem que colocar um ataque Mais interessante Na Yuki Da bixiga Mega Dry Por favor Por favor Leva Ai não Meu Deus Mano A Yuki está inútil Rapaziada Olha isso Mega Dry Mega Dry Vamos lá Vamos lá Yes Conseguimos Conseguimos Pelo menos Pelo menos Ela não perdeu Mas meu Deus Assustou Legal Assustou E legal Conseguimos Não me acabe A menor dúvida Agora eu sei A torre Da torre Da torre Esqueci o nome Da torre Estava ali escrito Mas eu não consegui Ler o negócio Mas ok A gente conseguiu Derrotar as Kimono Girls Que são bem fortes Por sinal Muito fortes Mas agora A gente tem que ir ali Na torre Porque apareceu Um pokémon Misterioso Gigantesco E pousou Em cima da torre Quem será Esse pokémon Obviamente Que é o Ho-Oh A gente vai ter que subir Lá Para resolver Essa quest E provavelmente Capturar ele Será que eu uso A Master Ball Comenta aí Se você chegou até aqui Eu uso a Master Ball Ou pego na raça O que vocês acham Porque Mano Usar Master Ball É esculacho Muito fácil Mas ok Mas essa parte do jogo É para usar Master Ball Mesmo Então Tanto faz Comenta aí Usa Master Ball Ou não usa Master Ball Mas mano Eu vou deixar o vídeo Por aqui rapaz Hoje a gente já fez Bastante coisa A gente conseguiu A última insígnia E derrotamos as Kimono Girls E cara A gente vai ficar por aqui Se você gostou Deixa o seu like Comenta aí Se você achou Esse vídeo legal Se inscreve no canal E mano Muito obrigado Valeu Falou Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau